oi oi galerinha hoje eu tô gravando um vídeo de agradecimento pelo ser inscrito mas antes de começar já vai se inscrevendo e deixa o like e se inscreve no canal e compartilha aí vamos então gente hoje a gente vai hoje eu vou agradecer por todos vocês que se inscreveram no canal até ser inscrito e foi a minha primeira meta do youtube então a gente vai por favor também me ajuda eu vou o meu canal em nome de jesus amém e compartilha